Você conhece esses símbolos? Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. A matemática, ou os números, são o berço de toda a criação. Sem isso, o mundo não pode se mover nenhum centímetro. Todo ser humano, independentemente de sua profissão, classe ou cor, todos precisam de matemática no seu dia a dia. Até mesmo animais, plantas e insetos têm a proporção áurea, o padrão geométrico no qual eles usam a matemática em sua vida cotidiana, ou eu devo dizer, nosso universo e o quanto a realidade é feita de matemática, incluindo você. Você sabia que pode encontrar o segredo do universo apenas usando a matemática? Eu quero começar com um conceito muito básico da matemática baseada em vórtices, a partir da etimologia da palavra vórtice. Vórtice é uma região e um fluido no qual o fluxo gira em torno de uma linha de eixo que pode ser reta ou curva. Você pode ver o padrão do vórtice em todas as coisas, como no seu DNA, natureza e até mesmo no universo. Marco Rodin alega que é possível modelar, matematicamente, uma energia invisível anteriormente não observada. É a força positiva imposta inicialmente por trás da criação. Essa energia é caracterizada por sua linearidade. Na matemática do vórtice, todas as somas resultam em 3, 6 e 9. E polariza tudo em 1, 2, 4, 8, 7 e 5, que descrevem o mundo físico. Portanto, o 3, 6 e 9 não são físicos, mas governam o mundo físico no nível quântico. Um exemplo é o som. O som libera frequências ou vibrações. E entendendo que todos os seres vivos são vibracionais, podemos dizer que o som é o controle ou padrão no qual toda a criação se baseia. Aqui está o exemplo de um símbolo. Eu sei que alguns de vocês já estão familiarizados com ele. O próprio Marco se refere a ele como um símbolo de iluminação. Eu sei que algumas das sociedades secretas têm profundo conhecimento sobre isso. Elas usam o padrão geométrico para governar o mundo. Essa é uma decodificação matemática do universo. Ao redor do círculo, vemos todos os números e começamos pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que eu vou te mostrar aqui é que, se você somar esses números, isso revelará um padrão subjacente ou uma série infinita abaixo de qualquer número maior que você possa encontrar. Como na natureza. A natureza tem um padrão. É assim que você pode criar todos os padrões e modelar uma energia dimensional mais alta. Nós estamos indo no sentido horário, ao redor do círculo. Vamos começar com o número 1, a partir do qual desenhamos uma linha reta conectando-o ao próximo número, que é 2. Ou seja, estamos dobrando os números de acordo com o seu resultado. O dobro de 1 é 2. O dobro de 2, seguindo a mesma lógica, é 4. O dobro de 4 é 8. O dobro de 8 é 16. Se somarmos 1 mais 6, obtemos 7. Vamos seguir nesse mesmo padrão. Então, o dobro de 16 é 32. E, novamente, 3 mais 2 é igual a 5. Também podemos dobrar o número 7. 7 mais 7 é igual a 14. Então, 1 mais 4 também será 5. Voltando para 32, o dobro de 32 é 64. O que nos traz de volta para 1. 6 mais 4 é igual a 10. 1 mais 0 é igual a 1. O dobro de 64 é 128. 8 mais 2 é igual a 10. 10 mais 1 é igual a 11. 1 mais 1 é igual a 2. O dobro de 128 é 256. Novamente, 2 mais 5 é igual a 7. 7 mais 6 é igual a 13. E, em seguida, 1 mais 3 é 4. Continuando na mesma lógica, o dobro de 256 é 512. Novamente, o que resulta em 8. O dobro de 512 é 1024, o que resulta em 7. O dobro de 1024 é 2048, o que resulta em 5. Não importa quantas vezes você repita o processo, não há como quebrar essa sequência infinita. Ela sempre volta ao início e não tem fim. Todos os números são igualmente importantes. Mas o 9 é o rei, ou a rainha do sistema. É o controle de tudo e além. Então, o que acontece se você dobrar o 9? Bem, o dobro de 9 é 18. O dobro de 18 é 36. O dobro de 36 é 72. Dessa forma, ao aplicar a mesma lógica, a soma de cada número sempre resulta em 9. E a metade de 9? Bom, a metade de 9 é 4,5 e sua soma resulta em 9. Bem como a metade de 4,5 é 2,25, que também resulta em 9. E assim por diante. Não importa se eu dobre ou tire a metade. O 9 nunca muda, formando um eixo e polarizando todos os números. Mostrando que esse sistema cria uma polaridade. Observe os números 6 e 3. Vamos descobrir o que acontece com esses números fazendo o mesmo. O dobro de 3 é 6. O dobro de 6 é 12. E 1 mais 2 é 3. O dobro de 12 é 24. 2 mais 4 é igual a 6. O dobro de 24 é 48. E 4 mais 8 é 12. E 1 mais 2 é igual a 3. O dobro de 48 é 96. E volta para 6, correto? A metade seria a mesma coisa. Metade de 6 é 3. Metade de 3 é 1,5, que volta para 6. Não importa de que maneira você faça isso. Dividindo ou dobrando. 3 e 6 estão oscilando para frente e para trás. Nenhum dos outros números pode fazer isso. Apenas 3 e 6. Como os campos magnéticos, ou a dualidade. Você pode estar me perguntando, por que isso é significativo? Bem, é assim que a vibração e o movimento ocorrem. Energia sempre se move e não pode ser destruída. O número 9 é a energia mais alta, porque é a resposta ou a fonte de todo movimento e vibração. Indo ainda mais longe, Randy Powell, um estudante de Mark Rowling, afirma que essa é a chave secreta para a energia livre. O que Tesla pesquisou até os últimos dias de sua vida. Tesla compreendia um fato fundamental, desconhecido por muitos, que é a linguagem universal das matemáticas. Uma ciência descoberta pelo homem, mas não inventada por ele. Tesla levava em consideração os padrões numéricos que ocorrem no universo. Como nas formações estelares, no desenvolvimento das células embrionárias e em muitos outros, que alguns chamavam de o plano de Deus. Tesla levava em consideraçõesайт Birthdays Amém.